Boa tarde a todos, mais um prazer estar aqui hoje, a casa tão festiva, né? Muita gente aqui, bom, eu vou, gosto de falar poesia e cantar, né? Mas primeiro eu vou falar uma poesia aqui, que é bem conhecida de um escritor mineiro, Alfonso de Guimarães, por coincidência ele nasceu em Ouro Preto e faleceu nessa cidade aí que está sendo antes. Foi uma tragédia aí, que aconteceu, né? Que é Mariana, cidade já bem antiga, né? Então eu vou tentar declamar aqui, vamos ver se dá tudo certo, com a poesia dele que é a mais famosa, que ele tem mais sucesso, que se chama Cismália. Quando Cismália enlouqueceu, fosse na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no ar. No sonho em que se perdeu, no sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar, iria subir ao céu, iria descer ao mar. E no desvaria o seu, fosse na torre a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar.